O governo de Minas publicou nesta sexta no Diário Oficial do Estado o aviso de abertura do edital para a conclusão da construção do Hospital Regional em Teoflotone. O valor estimado da obra é de quase 130 milhões de reais. A abertura das propostas está agendada para o dia 26 de julho, às 9 horas da manhã. O hospital está em um terreno de 40 mil metros quadrados e terá 427 leitos, sendo 372 de internação, 30 UTI adulto e 25 leitos UTI neonatal, com possibilidade de expansões futuras. Com 50% da construção concluída, a obra foi paralisada em 2016. A retomada das obras tem previsão para outubro deste ano e a conclusão está prevista para dois anos após a ordem de reinício. O governador Romeu Zema do Novo gravou um vídeo sobre esse assunto. No dia 10 de junho, estive em Teoflotone e uma das pautas foi a conclusão da obra do Hospital Regional da Cidade. E hoje, dia 24, quero comunicar a toda Teoflotone que o edital foi publicado e que nesse segundo semestre de 2022 as obras serão iniciadas. E que já há, numa conta bancária, um recurso de mais de 120 milhões já reservado para a conclusão desse tão sonhado Hospital Regional. E na minha vida, quero salientar, nunca iniciei e deixei uma obra pela metade. Teoflotone pode contar com o governo do Estado que o hospital será concluído porque o recurso está reservado e destinado única e exclusivamente para essa finalidade. Parabéns a Teoflotone.